Bom pessoal, para o laço nós vamos precisar de 4 cordinhas, está aqui as cordinhas, 2 argolas, 4 pedaços de corda, 2 de 1,20m e 2 de 1,50m, ok? Eu vou fazer aqui agora a armação na argola, depois eu filmo para vocês verem, depois eu mostro para vocês verem como que vai ficar o início do laço, ok? A argola, o lacinho, aqui na ponta, dá uma queimadinha com isqueiro, a queima com isqueiro aqui, coloque a argola, e aqui você vai fazer a laçada normal, ó. Aqui, esse nó aqui, ó, esse nó, esse nózinho que a gente tem aqui é para o laço não escorrer, a cordinha não escorrer e sair da argola, né? Pronto, aqui ela não vai sair, amarrado na ponta do primeiro laço, entendeu? Vai ficar assim, ó. Como eu já disse, essa pontinha aqui você queima com isqueiro, eu vou queimar e depois eu vou mostrar pronto, tá? Queima com isqueiro. A primeira cordinha, as duas primeiras cordinhas que você vai colocar assim, desta maneira, as duas primeiras, você vai pôr as duas maiores, a de um metro e meio primeiro, né? As duas de um metro e meio, você vai fazer isso aqui, colocar as duas. Ok, eu fiz essa. Vou desligar a câmera aqui para o vídeo não ficar muito comprido, depois eu vou colocar a outra, tá? Aqui, pessoal, já estou voltando com o laço pronto, é, com as quatro cordinhas, tá? E vou mostrar aqui como que faz a laçada final. Eu falei lá no início, é, das primeiras cordinhas, com as duas cordas de um metro e meio, vai no meio. Nas laterais, do lado esquerdo vai uma de um metro e vinte e do lado direito a outra de um metro e vinte. E aqui, é como se faz a laçada final, que é a parte do laço que vai ficar no chão para armar o laço. Esse laço é feito com quatro laçadas, tá? São quatro laçadas por cada laço. Você pode pôr até cinco, seis, aí vai depender de vocês aí, mas eu faço com quatro. Quatro laçadas. Estou finalizando aqui e vocês vão ver como que vai ficar. Eu vou finalizar aqui e vocês vão ver aí que é o laço top. Essa pontinha aí, ó, que ficou, vocês podem queimar aí com isqueiro para ficar mais bonitinho. Essa é a primeira parte, pessoal, do laço, tá? Primeira parte. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou encerrar essa primeira parte. O próximo vídeo que eu vou fazer, que eu vou trazer aqui para vocês como que arma o laço, porque o segredo está no armar, tá? Esse laço, ele é top para pegar javali, javaporco. E outros bichos também, mas para o javali, javaporco, ele é um laço top, porque você pode armar ele em qualquer lugar, não precisa ser laço de trilha, não precisa ser do trio dele, você pode pôr na beirada de uma estrada, na beirada de um carreador, tendo uma árvore ali para você armar o laço, ele fica top e o porco cai mesmo, ele vem mesmo no laço, tá? Vocês aguardam o próximo vídeo, curte aí, comenta alguma dúvida se você estiver e me aguarda no próximo vídeo, que eu vou trazer a segunda parte do vídeo, finalizando o laço, mostra ele filmadinho, como que arma, tudo certinho para vocês aí, ok? Obrigado pela atenção de todos vocês. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos também. Obrigado por enquanto e aguarde a segunda parte do laço.